Música Arca aí na sua ficha, agora você me perdeu Fica com umas e outras, beijando outras bocas só por curtição Mas na terceira dose de um risco você tá me ligando, dizendo alô paixão Música Você vai sofrer o tanto que eu sofri, você vai beber o tanto que eu bebi É, não adianta me olhar assim Você vai sofrer o tanto que eu sofri, você vai beber o tanto que eu bebi Eu quero ver você se afogar em cada lágrima que eu derramei por ti Tá dizendo por aí que já me esqueceu Tá caindo a sua ficha, agora você me perdeu Fica com umas e outras, beijando outras bocas só por curtição Mas na terceira dose de um risco você tá me ligando, dizendo alô paixão Você vai sofrer o tanto que eu sofri, você vai beber o tanto que eu bebi É, não adianta me olhar assim Você vai sofrer o tanto que eu sofri, você vai beber o tanto que eu bebi Eu quero ver você se afogar em cada lágrima que eu derramei por ti Você vai sofrer o tanto que eu sofri, você vai beber o tanto que eu bebi É, não adianta me olhar assim Você vai sofrer o tanto que eu sofri, você vai beber o tanto que eu bebi Eu quero ver você se afogar em cada lágrima que eu derramei por ti Eu quero ver você se afogar em cada lágrima que eu derramei por ti